Oi família! Tá tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem! E hoje descubra como fazer coxinha sem glúten, sem lactose, sem fritar. Essas coxinhas são uma alternativa incrível para quem tem restrições alimentares ou simplesmente quer adotar escolhas mais saudáveis. A massa da coxinha fica leve e deliciosa e o recheio de frango bem temperado faz essa receita uma experiência culinária única e irresistível. Então vem comigo que dá minha panela para a sua tela, esse é o Panela da Daniela. Você quer receber mais receitas saudáveis e deliciosas como essa? Então junte-se a nossa família do Panela da Daniela se inscrevendo agora mesmo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube. Bom, para começar a fazer as coxinhas você vai cozinhar meio quilo de batatas numa panela de pressão com a casca, tá? Lava bem a casca, coloca lá na panela de pressão e cozinha em torno de uns 15 minutinhos, tá? Depois que as batatas estiverem todas bem cozidas lá na panela de pressão você vai descascar e a gente vai fazer um purezinho de batata. A gente vai amassar as batatas, tá? Eu vou usar o meu amassador de batata, mas se você quiser pôr num liquidificador ou num mixer, pode usar também, tá? Ó, já amassei as batatas e elas têm que ficar assim, ó, bem amassadinhas tipo um purezinho mesmo. E agora a gente vai ali para a panela e vamos começar a fazer a massa. Muitas pessoas deixaram aqui nos comentários que são celíacas, intolerantes, são alérgicas e até mesmo tem o colesterol alto. Então essa receita é perfeita para você, eu preparei ela especialmente para você, tá? Então vamos começar a fazer a massa. A gente vai pegar uma panela, claro, né? Porque não dá para fazer se não ser numa panela, né? Sem panela, né? Sem panela não dá. E ó, atenção, intolerantes à lactose, nós vamos usar duas colheres de sopa de óleo da sua preferência, tá? Pode ser óleo de soja, pode ser óleo de milho, qualquer óleo que você quiser, tá? Eu estou usando azeite de oliva. E agora você vai adicionar um dente de alho bem picadinho, bem picadinho, bem pequenininho, tá? A gente vai temperar bem essa massa. Eu gosto sempre de usar o alho primeiro, por quê? Porque aí ele saboriza o azeite. Agora que o alho já está fritinho, nós vamos adicionar meia cebola, tá? Bem picadinha também. E a gente vai deixar essa cebola dourar para ela ficar bem transparente. A cebola está bem fritinha, bem transparente, agora a gente... Transparentes. E agora a gente vai adicionar a nossa batata amassada, tá? Você já vai adicionar todos os ingredientes logo em seguida, ó. Gente, se vocês quiserem fazer uma receita para mais pessoas, tá? Vocês podem dobrar a receita que também dá certo. Gente, eu adoro usar páprica doce. Pode ser páprica doce ou páprica picante. Fica a sua escolha, tá? Então eu vou colocar uma colher de chá de páprica para a nossa massa ficar com aquele... Com aquele gostinho e coradinha. Isso mesmo, amor. E nós vamos adicionar uma colher de chá de sal ou pode ser menos. E a gente já vai adicionar meia xícara de amido de milho. Não pode substituir o amido de milho, tá? Tem que fazer desse jeito. Mas calma que eu vou trazer outras receitas para vocês sem amido de milho também aqui para o canal, tá? Então fica ligado. Ó, e a gente já vai mexendo, ó. Você baixa o fogo, você vai mexendo, ó. Não se preocupem que o amido de milho vai cozinhar, tá? Quem acha que o amido vai ficar cru não fica, porque nós vamos cozinhar essa massa por 5 minutos, tá? Ó, vai incorporando bem aqui, ó. Detalhe, em fogo baixo, tá? Não pode ser fogo alto, senão você vai acabar queimando a massa. Ó, você viu que ela tá desgrudando da panela, ó. Virou uma massinha, tá? Você já pode desligar. E a gente vai deixar essa massa esfriar bem para a gente começar a fazer as coxinhas, tá? Então nós vamos reservar a massa e deixá-la esfriar. Se você tá gostando das receitas aqui do canal sem glúten, sem lactose, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se vocês querem mais receitas sem glúten, sem lactose ou quem sabe para diabéticos. Comenta aqui que eu tô esperando o comentário de vocês. Para a sua massa esfriar mais rápido, você vai colocá-la num plástico filme. Nós vamos colocar na geladeira por mais ou menos uns 20 minutinhos. E a massa já esfriou e ó, como ficou bonita a massa. Tá bem bonita. Gente, seguinte, eu vou falar sobre o recheio das coxinhas, tá? Então assim, eu fiz um recheio aqui de frango. Vou deixar a sugestão aqui embaixo na descrição. Mas se você quiser saber como eu fiz o meu recheio, deixa aqui nos comentários. Que eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como fazer esse recheio, tá bom? Então vamos começar a enrolar as coxinhas. Comenta aqui. Então é o seguinte, ó. Eu vou dividir a massa em duas partes, tá? Por quê? Para a gente fazer mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então ó, aí você vai cortar aqui, ó. Fica bem mais fácil para você fazer do tamanho certinho, tá? Essa é uma dica, por exemplo, para você que quer de repente vender esta coxinha, que ela é maravilhosa. Ela pode ser congelada, tá? Ela é assada, ela é super saudável. E assim, bem econômica para fazer, tá? Então fica a dica aqui para você. Então ó, você vai fazer aqui, ó, o buraquinho. Essa massa é bem maleável, bem fácil de fazer, tá? Então, e aí agora você vai colocar o recheio. Bastante recheio. Bastante recheio. Tem umas coxinhas por aí que só tem massa, né? Exatamente. Como é, a gente vai comer, né? Então até, tô até fazendo com o cabelo solto aqui, mas gente, não se preocupe que não é você que vai comer a coxinha, né? Não tem problema, aqui a gente não tá vendendo, então não tem problema com o cabelo. Então vamos lá, ó. Aí você vai puxar aqui, ó. Nossa, eu acho que até botei bastante recheio, ó. Ó, olha só que fácil que é de fazer. É assim que faz? É só assim, ó. Eu não sabia fazer coxinha. Pois então, vou te colocar no serviço aqui para enrolar a coxinha comigo. Eu tenho que operar a clama. Pronto, ó, uma coxinha tá prontinha, ó. Que legal. Depois eu vou te mostrar como que, o que que eu vou usar para empanar. É um segredinho, então fica até o final do vídeo. Bom, a gente já montou as coxinhas, agora eu vou te mostrar como você vai fazer para empanar. Não precisa de ovo para empanar essa coxinha, tá? Você vai usar farinha de linhaça, certo? Ah, pode fazer com outra farinha, sim. Eu testei uma farinha de milho, mas eu acho que a farinha de linhaça fica melhor. Porque ela fica mais com uma textura mais douradinha, tá bom? Mais parecendo uma coxinha. Mais parecendo uma coxinha, isso. Ah, pode fritar a coxinha? Pode fritar a coxinha também, tá? Mas vamos cuidar da saúde. A ideia não, né? A ideia não fritar, né? Dá para comer ela do jeito que está, sim? Dá para comer do jeito que está, sabe por quê? Porque essa massa já foi cozida antes, tá? E como ela é bem levinha, o amido cozinha muito rápido. Teve pessoas que deixaram um comentário lá no nhoque que a massa estava crua. Gente, não estava crua, estava cozida, tá? Ficou cozinhando cinco minutinhos. Se vocês quiserem assistir a receita do nhoque, eu vou deixar no card aqui para vocês. Bom, gente, então vamos lá. Vamos empanar as coxinhas, ó. Você vai simplesmente, ó, passar na farinha aqui de linhaça e ela vai grudar. Não precisa de óleo, não precisa de água, nem ovo, nem nada, ó. Tá vendo como ela gruda, ó? Então, assim, aí a gente já vai colocando na forma. Também não precisa untar a forma, tá? Só colocar ali direto. Mas essa receita é muito fácil, muito boa, é muito saudável. Essa receita é sensacional, gente. Vocês têm que fazer na casa de vocês. Depois deixar nos comentários aqui. Eu quero saber como ficou. Se vocês gostaram da receita, comenta aqui embaixo. Ah, e outra coisa. Se quiser acessar as minhas redes sociais, faz lá a receita. Me marca com a hashtag Panela da Daniela. Vou lá olhar, vou curtir, vou comentar a receita de vocês lá, tá? As coxinhas já estão prontas e agora elas vão para o forno. Então, assim. Forno pré-aquecido, 180 graus por 10 minutos. Não precisa mais do que isso, tá? Ah, eu não tenho forno, sei lá. Gente, pode fazer na airfryer também. A mesma coisa. Você pré-aquece a airfryer e coloca lá por 10 minutinhos, tá? Então, vamos lá colocar no forno. E a coxinha ficou pronta. Olha só que linda. Eee, que delícia, né, gente? Vale muito a pena você fazer aí na sua casa e deixar aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou da coxinha. E por falar em comentários, eu quero deixar um beijo todo especial ao pessoal que comentou na última receita aqui do canal. Que é a dona Neuza Maria Garcia e sua netinha Luísa, que é o orgulho da vovó. Beijo, Luísa. Beijo, dona Neuza. Maria Elza da Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Maísa de Lourdes Siqueiras, de Goiânia, Goiás. Jussara Viano, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E Sara Santos, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Um beijo pra vocês. Obrigada por ter comentado aqui. Valeu, gente. Valeu, gente. Eu vou indo e vou deixar outras receitas bem legais aqui na sua tela. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.